Hello pessoal, e aí tudo bem com vocês? É, eu falei hello sabe por que? Que nós estamos em um site estrangeiro gente, isso mesmo É um site estrangeiro, não é? Eu entrei no site gente, é um site da Bonhef Né? Olha o nome Bonhef Os produtos são top, viu gente? Já analisei o site, já analisei alguns produtos Escolhi aqui um produto pra estar mostrando aqui pra vocês, né? Que é esse tratorito aqui gente É um tratorito ou motocotivador Na linguagem deles, né? Ele se chama Aqui, escarificador de gasolina Então, pra gente é conhecido como tratorito, né? Motocotivador, mais escarificador de gasolina Esse é o site oficial da Bonhef, né? Ferramentas E tá aqui pessoal Escarificadores da gasolina da Bonhef São usados apenas para plantar sementes Construir canteiros de batata doce Abrir trincheiras Ou plantar culturas E pode ser usado em vários implementos agrícolas Nossos escarificadores de gasolina Vem em uma gama de motores 5 HP, 7 HP, 14 HP Sistema de transmissão Olha só pessoal Muito importante essa parte da transmissão Sistema de transmissão Acionado por engrenagens E uma marcha a ré Duas marchas à frente Então, além da opção de escovação Para diversas aplicações Então, é um tratorito que ele tem Uma marcha a ré E duas marchas na frente Ou seja, tem a ré que é pra trás Pessoal E tem a primeira e a segunda marcha Então, isso é muito importante É muito importante Duas velocidades no campo de marcha Então, aqui tem a especificação técnica Nós vamos entrar aí Toma aqui no site galera É a marca nova que tá chegando aí E só pra gente ver Só tem essa foto aqui Dele aqui Eu vou buscar depois Fazer outro vídeo Tá ele aqui Muito bonito Olha só que lindo pessoal Queria mais fotos dele aqui Pra gente tá podendo ver Né Mas aqui tá com cara Que nem a gasolina não A gente tá com cara Que é a diesel Porque aqui é um sistema diesel Se eu não me engano Ó Aqui a chavinha ali vermelhinha Partida elétrica Se eu não me engano Partida elétrica Então Pessoal É top de linha Olha só que lindo Queria mais fotos aqui gente Vamos tá mostrando pra vocês aí Ele é partida retrato também Olha os pneus Tudo novinho Esse é a diesel viu gente Top de linha Tem aqui as fotos Que como eles mandam né Se você adquirir Das caixas aí É assim ó Mini cultivador É a gasolina Top de linha Pra você viu Vamos nas especificações técnicas Vamos ver se dá pra entrar aqui Né Parece que Que não vai Aqui tem a largura dele Profundidade Né De 150 250 Que as As lâminas Cortam né Ele é um motor aí pessoal De 10 HP 3.600 RPM 6.KF Né Alavanca de câmbio Primeira Neutro Segunda Né E primeira 156 kg 156 kg Que ele pesa aí Os pneus As lâminas São 4 peças 5 grupos de lâminas Moída Seca Método de condução Acionado por engrenagens Então galera Olha aí É um trator Top aí Tá certo Né E a marca nova Chegando aí Que é a Boiefe aí Show de bola Gostei bastante Né Gostaria muito De estar um dia Testando Né Essa máquina aí Da Boiefe aí Tá certo Então se gostou do vídeo Valeu E Deus possa abençoar você Poderosamente Gostei